Música E aí galera, beleza? Aqui quem tá? Falando pra trazer mais um vídeo pra vocês Só que hoje estamos aqui com mais um episódio Da nossa série de B10 Adam, aqui no canal, mano Sim, é a série que você tá curtindo pra caramba Sério, tá chegando, eu acho que já chegou Tá chegando, já chegou na verdade Ó, 30 episódios, acho que estamos no episódio 32 Então muito obrigado pra todo mundo que tá curtindo Pra caramba, sério E hoje estou acompanhado com dois B10 Que estão explodindo tudo lá fora Não sei o que tá acontecendo, o que que tá acontecendo aqui? Ai, Pedro Que eu se descubra, sou o Alex Verdadeiro, hein? Ah, mas você tá brincadeira comigo Ah, não Calma aí, calma aí Que a gente vai ver o negócio, ó A gente vai ver, cadê, cadê? Ih, achei, hein? Tragou já a brincadeira Tragou a brincadeira Achei Achei Isso aqui já tragou a brincadeira, hein? Eu ia fazer a mesma coisa Eu ia fazer isso aqui, ó Ó, se vê, Maria Enfim, gente Hoje a gente tá aqui pra um episódio muito legal Onde, meus queridos A gente vai mostrar um novo alien do Bacate, né? Do Ben 23 Que ele tem Que eu não possuo Nem o Alex possui, entendeu? Que é o Vampiro Sim, que ele é um alien vampiro Do Ben 10, cara E o Alex tá tentando flutuar Mas não, tá conseguindo Eu acho que tá bugado esse poder Eu tentei usar em você no último episódio Também não foi, entendeu? Mas tudo bem Enfim, gente, ó Esse alien vampiro do Bacate É um alien muito, muito legal Eu não conheço muito sobre ele, entendeu? Mas eu sei que ele é um alien da noite, entendeu? Então ele pode voar Ele pode chegar no escuro, entendeu? Ele é um alien bem, bem legal E a gente vai testar ele hoje Pra ver se ele é forte ou não Porque eu não conheço Então comenta aí embaixo Se você conhece ou não O alien vampiro, belezinha? E tá todo mundo aqui preparado pra lutar já Mas relaxa aí Que a gente tem o que eu tinha escrito antes, entendeu? Ah, eu tô aqui Eu tô aqui voando por enquanto Parece um pássaro É, voando É, voando, hein Tudo bem Gente, pra quem não viu o último episódio De bem 10 aqui no canal A gente mostrou o gigante supremo, cara Foi muito, muito legal Então vai lá e assiste Pra você ver o gigante supremo, cara Ó, vamos mudar aqui a posição da estátua aqui agora Tá bonitinha assim agora Enfim, vamos pegar aqui o livrinho dos membros Livrinho dos membros Livrinho dos membros O que? Eu nem peguei Cadê o livro Cadê o livro dos membros Alec Cadê o livro do membro? Taca o bacacho Taca o bacacho Eu choro o Pedrão Taca o bacacho Taca o bacacho Cadê os livros do membro? Gente, os livros do membro não estão aqui Gente Cadê os livros do membro? Taca o bacacho Taca o bacacho Mano, o bacacho é chato Ai meu Deus Aparecerá Foi Mano, eu tava aqui preocupado com o negócio Falei, ai gente, não acredito Eu perdi tudo Mano, tudo bem Vamos aqui continuar, beleza? Enfim, gente Hoje os dois membros de hoje São ouro Sim, eles eram membro ouro aqui no canal E um deles é o César Conceição Conceição Que ele virou membro aqui no canal Ai, bixi, coloquei errado Coloquei aqui, ó César Conceição Belezinha Muito obrigado, César E também tivemos aqui o Cal Cadê? Cal Gamer Cal Gamer 1, 2, 4 Muito obrigado por vocês terem virado membro aqui no canal Gente, pra quem não sabe Pra participar do curtinho dos membros Você tem que virar qualquer nível de membro Clicando do lado do botão de inscrever no Seja Membro E lá vai ter dois levels O ouro e o diamante Se você virar ouro, você vai entrar na filinha de ouro Pra poder participar aqui da série E se você virar diamante, meu querido Você vai passar na frente de todo mundo que é ouro Eu vou falar pra você, não é pouca pessoa que é ouro não, hein Então aproveita, vira diamante aí no canal Pra você passar na frente de todo mundo Belezinha? Enfim Gente, estão ansiosos pra ver o alien do abacate, entendeu? Porque eu tô bastante ansioso E as palminhas, cedrão Ah, ó Esqueci Esqueci, mas agora a gente vai mostrar aqui Deixa eu virar aqui um alien bem legal pra gente Vamos fazer a palminha Parabéns Tá me imitando aí Tá me imitando aí, olha Tá me imitando aí, é palminha, véi Não é pau, não E agora eu não sei Bora, muito top, ó Bom, bota a tela sexy, ó Não dá pra ver, não Ai, bicho, tá entalado Aí, desentalei Muito bom, muito bom Enfim, gente, muito da hora Mas agora vamos subir que eu tô bastante ansioso Pra saber sobre esse alien Antes, antes do abacate virar Eu vou fazer um negócio aqui Que eu quero deixar o tempo de noite, entendeu? Então eu vou virar aqui o contratempo E vou manipular o tempo, não Manipular o tempo aqui Pra deixar de noite Porque eu quero testar Ver se o abacate Ele vai ver tudo de dia, né? Então o abacate Mostra aí pra gente o alien vampiro Vamos deixar de dia aqui primeiro, né? E a gente vê o alien Depois deixa de noite Vai, 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 vai Deixa eu ver, deixa eu Nossa, mano Que da hora Tá, vai, vai, vai Vira ele Vira ele pra gente ver Pera aí, hein Tá chovendo, hein Ó, vai Mano, que da hora, mano Que sufo Vem pra ficar do abacate, velho Na moral Olha Para de zoar o alien vampiro Ah É, deixa o alien vampiro ali ser feliz, entendeu? Mas tudo bem Ah, ele tá ali voando Mano, muito da hora ele voando, velho Que louco, que louco Mano, o vampiro Ele é um alien vampiro, né? Como vocês podem ver Então ele parece ser um morcego Parece ser o Batman Mano, muito, muito top Eu tô tentando ver as costas aqui do abacate Mas ele fica... Caraca, corte Aê, muito bom Mandei um 360 ali Muito da hora E o que? Mordei Acordou? Como assim? Mordei O abacate tá voando ali Muito top Mas ele pode chegar Tudo de dia a noite Você tá conseguindo, abacate? Caraca Você tá conseguindo? Noite, aham Mano, que top Eu quero... O que? Ele tem esse alien aí? Só ele tem esse alien Ou tem algum outro Então, o Homem-Universo Também tem esse alien, entendeu? Mas, mano Muito da hora O que? Nessa forma? Sim, nessa forma sim Só que, porém, em vez de azul É verde, entendeu? Em vez de você ser todo azulzão assim É verde Mas, ó Eu queria fazer uma batalha Ó, abacate Vamos ver se esse vampiro Ele é forte, meu querido Eu quero ver se ele é forte mesmo Porque... É, vamos fazer de noite, então Vai Vou virar o contra-tempo Deixar de noite pra você Vai Vai que você ganha poder de noite Beleza, ó O primeiro alien que você vai batalhar O que? Vai com os fraquinhos Depois vai pro forte Acho que ele é fraco, eu acho É, não sei Vou virar que é o macaco-aranha Vai, macaco-aranha Sem ser supremo Vai 3, 2, 1 e... Parei ele Beleza Toma, toma, toma É Parou, hein Toma, toma Sai, sai Bixiga, bixiga, bixiga Ai, eu não tô batando Bixiga, bixiga Fica parado Beleza Ai, bixiga O ojo não tá batando Mano, o macaco-aranha é muito rápido Ai, toma, toma, toma Mas eu não acerto Ih, o macaco-aranha é muito rápido Abacate correu Abacate correu Mano, que alien chato Ele pode correr muito... Nossa, ele voa muito rápido, velho Toma, toma, toma É mais rápido do que o meu Toma, toma, toma Ah, eu vou acabar com isso Cadê? Vou acabar com isso Acabei com isso Acabei com isso Acabei com isso Supremo aqui é muito forte Ô, vampiro não é muito forte não, hein Fala pra você Não gostei muito não, hein É, não achei ele tão forte não Ó, vamos testar aqui contra o Fogo Fato Vai, contra o Fogo Fato Quero ver contra o Fogo Fato ali É, então Esse é o porém, né, mano Eu não sei se o vampiro Ele é um alien de combate, né Parece que ele é um alien tipo de espionagem Alguma coisa, sim, não sei Estratégia, né Estratégia, isso mesmo Então tá, vamos ver 3, 2, 1, valendo Tá valendo Tá valendo Ele tá aqui um negócio que é muito bom Toma, toma, toma Beleza Consegui Beleza, pô Tem que apagar, tem que apagar Tem que apagar, pegar fogo no fogo Vem cá, vem cá, vem cá Não foge não Não foge não, hein Ele tá fugindo Ele tá fugindo Fugiu Mano, é pior que ele pode ficar em qualquer lugar Na equipe preta de dia Não é burro, né Fica na água Ué, porque ele tá com fogo, né, menino Ele é esperto Você vai falecer Vou tacar veneno nele Veneno, velho Mano, ele não é nada forte, velho Sério, eu não te dou dano Ah, mas aí você vira o Supremo É, mas me quer Mano, mas tipo assim Bacate, você não tá dando nada de dano, cara Sério, ele é muito fraquinho Tá, vou virar, deixa eu ver Vou virar a friagem Vai, bateu Ó, tá tirando um coração Meio coração, entendeu Dá pra lutar Só que não é a melhor coisa do mundo, entendeu Se eu começar a te bater assim, tipo Ih, pega eu então Pega eu então Eu devido me matar, hein Você tem produção, Obacate? Ou você toma muito dano Ai, o quê? É É, eu acho que toma bastante dano Tudo bem Mano, mano Eu não gostei muito do negócio não, hein Do vampiro, hein Eu acho que é o primeiro alien Que eu não gosto muito do sinal É, eu frago aí É, então Eu tenho essa absorção Só que Então Eu acho que ele é um alien inacabado Ele deve ter algum poder a mais Ou alguma coisa que a gente não sabe Sobre ele Até agora, meu querido O quê? Ele deve ter que gritar, né Tipo, eco, eco Porque ele é um morcego O morcego grita É, então Ele deve ter onda sonora Será que ele controla morcegos? Seria da hora, hein Nossa Seria muito louco Se ele controla os morcegos Se ele controla os morcegos e tudo mais, mano Muito, muito louco Mas, enfim Gente, eu acho que a gente já mostrou tudo Do relógio do Abacate O Abacate tem mais algum alien Que você não mostrou até agora Meu querido Tem algum alien secreto Tem muito ainda? Ah, é Tem um gigante Verdade Tem quantos? Verdade, tem um gigante Dois que a gente não mostrou ainda? Três Peraí Quatro Ele tem muito alien que não mostrou ainda, velho Eu também quero homens Eu também quero homens Eu também quero homens Ai, não Vou estar querendo Mano, muito top Mas é isso, gente Mostramos ali o poder do vampiro Não é tão forte aqui no Adam Mas não sei no desenho Então comenta aí pra mim Se o vampiro no desenho Ele é forte, beleza? Porque aqui no Adam Não gostei muito Sério Fala pra vocês Não gostei muito Gostei de todos Menos ver Então, eu não sei se ele é um alien de reconhecimento Igual o Shyamalan Que o Shyamalan aqui, ó Ele deve ser ruim pra combate O Shyamalan aqui Só que meio que ele é um alien de missões, né? Que ele fica invisível, né? Camuflar aqui, ó Eu posso me camuflar e ficar aqui, ó É da hora, é verdade Então É muito da hora Mas não sei Ó, mas você não ganha nem um pouco de força, Abacate? Nem um pouquinho de força Mano, esse aqui eu ganho força, olha isso Caraca, isso é muito forte Mano, então Eu acho que esse alien não serve pra lutar, não Ou ele tá bugado, não é possível Morreu É, pode ver também Morreu Então, mas é isso, gente Gostei Pelo menos o design dele é bem legal O design dele é bem daorinha Parece um Batman, assim, do 6 Ah, é? Tá querendo lutar contra eu? Tá querendo lutar contra eu? Tá querendo lutar contra eu? Cadê ele? Vem aqui, vem aqui Não corra não, vem aqui Cadê ele? Cadê ele? Tá voando, fica visível Fica visível Cadê ele? Cadê ele? Vou cuidar dele agora Vou cuidar dele aqui agora Cadê ele? Ah, não sei, velho Sumiu Matei o Alex, cadê? Cadê ele? Sumiu, velho Mano, ele some, velho Que raiva Ai, morri Não, não morri, não Mano, não sei agitar Eu só sei que eu vou virar aqui, ó O Arraia Jato E vou sair voando aqui Deixa eu conseguir, né Porque tá complicado Arraia Jato E é isso, gente Até amanhã Às do 5h30 e Às doito Olha, passa um canal Esses três horas Que vai ter vídeo novo Aqui pra você assistir, belezinha? Então, passa um canal também Do Alex e do Bacate Que vai estar no sessão Vando, eu falo Fui, tchau Música 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 Música